Música Idealizado e construído na década de 90 e entregue à população em 2001, o metrô do Distrito Federal vem a cada ano se consolidando como um dos principais meios de transporte urbano de massas do Distrito Federal. Projetado com a mais moderna tecnologia em sistemas metroviários, proporciona a seus usuários um deslocamento rápido, confortável e seguro. Compondo essa gama de equipamentos de alta tecnologia, o metrô DF possui em sua via permanente um moderno sistema de AMVs, aparelhos de mudança de via, o BWG VAE, desenvolvido em conformidade com a norma UIC. Esse AMV projetado para vias de alta velocidade, como as do TGV francês e o japonês Shinkansen, foi primeiramente adquirido no Brasil pelo metrô de São Paulo na modernização de suas vias. O diferencial deste equipamento é a segurança e o conforto proporcionados na mudança de via devido à extensão de suas agulhas e à mobilidade de seus jacaré, que juntos permitem a circulação dos trens de maneira suave e segura, tanto pelo desvio quanto pela passagem direta em velocidades superiores à dos AMVs normais. Para que toda essa tecnologia funcione perfeitamente, o metrô DF contratou um consórcio especializado em manutenção metroferroviária para, em conjunto com seus técnicos, atuar em obediência a roteiros e procedimentos pré-definidos, objetivando assegurar elevados padrões de confiabilidade, disponibilidade e segurança do sistema como um todo. Esse vídeo tem por objetivo apresentar um estudo de caso de falha no AMV, com repercussão no sistema de sinalização e, consequentemente, provocando prejuízos à circulação de trens. A solução preconizada surgiu através de ações compartilhadas com as equipes de manutenção do metrô São Paulo, que viveu situação semelhante. Com o passar dos anos, um dos AMVs desta tecnologia, implantados na via permanente do metrô DF, especificamente entre as estações 110 e 112 Sul, no túnel Asa Sul, passou a indicar perda de correspondência de posição da chave para o sistema de sinalização, que interpreta esta ocorrência como uma anormalidade, que coloca em risco a circulação dos trens e impõe condição segura com a paralisação da movimentação dos trens nessa região. Situação que provoca transtornos indesejáveis à operação do sistema. As pesquisas feitas nas atuações das equipes de manutenção inicialmente evidenciaram que a movimentação da agulha do AMV não estava completando o seu curso e que, mesmo depois de diversas regulagens do sistema de detecção de posição, a falha ainda persistia. Sendo assim, sabedores de que o metrô de São Paulo possuía em seu sistema um equipamento semelhante, iniciamos, via fórum do Grupo Permanente de Autoajuda, GPAA, uma grande troca de ideias, visitas técnicas e algumas propostas de soluções. Com o auxílio do Corpo de Técnicos do Metrô São Paulo, detectamos que o defeito na movimentação da agulha estava diretamente relacionado com o apoio da mesma sobre a mesa de roletes, projetada para auxiliá-la neste movimento. Ou seja, a agulha não estava apoiando devidamente sobre a mesa de roletes. Nesta condição, gerava-se um atrito que impedia a sua completa movimentação, forçando a mesma contra o trilho de encosto quando da passagem dos trens. Ficou evidenciado também, após essas trocas de ideias, que o desnivelamento da mesa de roletes acontecia devido à deterioração de um apoio resiliente em folio uretano que existe embaixo dessa mesa. Tal constatação só foi possível após a informação dos técnicos do Metrô São Paulo, que numa exaustiva pesquisa retiraram essa mesa, conseguindo assim verificar o seu desgaste. Devemos ressaltar que, devido à concepção de projeto desses AMVs, a visualização e o acesso à mesa de roletes é dificultada pela fixação de sua placa de apoio ser feita através de chumbadores prisioneiros. Esta fixação, da maneira como foi projetada, dificulta sobremaneira a manutenção dos componentes da placa, incluindo a mesa de roletes. Outra vez contando com a colaboração da equipe do Metrô São Paulo, as equipes de manutenção e engenharia do consórcio a serviço do Metrô DF optaram por substituir a fixação original por uma fixação móvel, constituída de parafusos e buchas, facilitando o acesso e permitindo em tempo hábil a troca dos componentes defeituosos, retornando o AMV ao seu estado original, sanando definitivamente o defeito existente. O Metrô DF e o consórcio Metrô Man sentem-se imensamente honrados e gratificados com o espírito existente no GPA e com o ideal de compartilhar soluções com outras operadoras, objetivando sempre troca de experiências, de modo a aperfeiçoar o funcionamento dos sistemas instalados, o que sempre resulta em satisfação de nossos usuários. Legenda Adriana Zanotto